A ventania rugia com tal violência Dentro do castelo que Aryan sentiu Uma estremeção de nervos sem ciência De onde vinha o tremor que o invadiu Sentado, ao lado de sua amiga Ciente de que o perigo estava a seu redor Eis que entra um urso enorme e potente Que Marcos se chamava Potente e risco Uai, tremendo bicho Aryan dispara Frangindo a testa em sinal de alerta E tu quem és? Lara questiona, Clara Curiosa com aquele que se desperta Sou Marco, lhe encantou com o urso Explica E logo olhar fixa na donzela Aryan se interpõe Pronto e sem réplica Porque defende sua amiga fielmente Não pretendes causar-lhe nenhum mal Diz Aryan, voz firme frente à barra Mas algo em ti faz sentir sinal E o intento não é mais que obscuro Marco, contudo, não se intimida Ergue a voz, declarando seu amor Vite na floresta, Lara E não duvida De que nossas almas têm o mesmo valor Aryan não se coloca entre os dois Afim de proteger sua amada amiga Não permitirei que ela sofra algo atroz Vai-te embora antes que aqui fique Marco rosnou, avançando para Aryan Mas ele se esquivou com prontidão A batalha então começou Começou Sem fim Entre a força do urso E a garrafa de pinga em suas mãos Lara Aflita Observava peleja Sem saber como poderia ajudar Mas Aryan, corajoso Luta e peleja E com sua garrafa o urso Fez recuar No fim, Marco foge Talvez para sempre Deixando Aryan e Lara para trás Ela, grata por toda a luta e defesa Se põe a agradecer com vós, vulgares Grande cavalheiro Forma tão nobre Por mim arriscar sua própria vida De ti, Aryan Eu sou devedor e pobre Nada poderei dar-te em retribuição querida Não é preciso, minha amada Lara E a gente a salvo é minha maior satisfação Vamos agora encontrar um lugar seguro Deixar para trás essa luta e aflição E juntos partiram De a busca de abrigo Quando veio o vento rugia lá fora Mas Aryan firme Protegia a amiga E mostrou mais uma vez Sua força e sua glória Deixar para trás essa luta e aflição